Roda de Vila Isabel Toda quinta-feira os moleque sempre é menestrel E eu nem peguei a minha passagem para o céu 28 de setembro com certeza é highway to hell Tipo o ACDC e pro R&B Falo meu rap porque sou da Roda de VI Vila Isabel é meu lugar, minha raiz Tu sabe que eu construí a minha matriz E conheci também o Gabriel Chan Vários rolés, pode crer Fala tu, ACDC, ABC, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Assi Não gostou, foda-se, tranquilidade é assim que eu nasci É assim meu cupad, quero ver você encarar o chassi Mesmo que seja de grilo ou elefante Bagulho importa, o que tá dentro é diamante É isso mesmo, nessa tamo na constante Valendo muito mais do que os troféus lá na tua estante Na estante, é por um instante Os moleque vai chegando fazendo rap Mas não é ignorante, consciente, sempre inteligente Mostrando que o rap é nossa ideologia e nossa vertente Então, se liga só na sapiência Para chegar e fazer o rap sempre na pura eficiência Essa é matemática, essa é a nossa ciência Então vamo botar sempre na coerência Ciência, então sou como Einstein Um pedaço de cada referência como Frankenstein Tranquilidade, a sua casa cai Vou como um guerreiro jedi, eu como afro samurai Eu como um ganja master Ganja, eu corto o frango pra fazer uma kanja Uma tosse, mas não interrompo Tranquilidade, cupad, vem comigo, bate, frente é tombo Então vai tombar, vai tombar Vou sair para lá, vou me esquivar Deixa eu tocar até uma bateria Depois eu faço a minha escola de samba em plena harmonia Vou falando assim, não é alegoria O rap para mim não é carnaval, não é fantasia É pura realidade da rua, mentes da rua Então você vai para o sonho de amor Até que tem isso tudo, mas percebo Que cê tem que analisar todo o enredo Desde cedo, desde o começo, desde o berço De noel, Vila Isabel, eu pago o preço Agradeço aqueles que fortaleceram na caminhada Que foi sempre pegada atrás de pegada A cada degrau da escada Sem usar os outros pra subir Tranquilidade, vim constar e não subtrair Ninguém vai se submeter Roda de Vila Isabel, eu e meu mano chão Bagulho pesadão